Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Nobre Motorsport, Nobre Coding pra vocês e hoje eu vou falar aqui pra vocês, né, pra galera que tá comprando um Audi A3, né, um Audi novo, um Audi A3 Sedan, seja ele 2015, 16, 17, 18, 19 ou 20, né, eu vou passar aqui pra vocês, vou mostrar pra vocês, ensinar pra vocês, né, todas as funções que a gente encontra aqui na Central Multimídia, então eu vou ensinar pra quem tá comprando o carro agora e não manja nada, tá? Então aqui na Central Multimídia a gente tem algumas funções, essa daqui é a tela principal, tem Car, né, que é a primeira opção que a gente tem aqui, dando um toque nela, a gente tem aqui o modo Eficiente, que é o modo onde ele vai priorizar consumo de combustível, então ele vai trocar de marcha toda vez muito mais rápido, o modo Comfort, que ele também vai priorizar sempre uma troca de marcha mais antecipada, o modo alto, que seria o modo aonde ele vai se adequar a forma que você utiliza o carro, então se você tá acelerando pouco, ele vai trocar de marcha mais cedo, se você tiver acelerando mais, ele vai entender que você quer esticar mais o giro, então no modo alto aqui, ele vai se adequar a forma que você está dirigindo, então se você tá dirigindo mais agressivamente, acelerando mais, ele mantém deixando você esticar mais o giro, se não, se você tiver andando mais de boa, ele vai priorizar também o consumo. No modo Dynamic, que seria o modo, digamos, Sport da Audi, aonde ele vai deixar você esticar o giro até o final, tá, e ele vai fazer as reduções de marcha também, e no modo Individual, o modo Individual, o que é legal dele, é que a gente consegue fazer algumas configurações nele, né, então a gente consegue fazer um set individual, aonde aqui no Audi A3, a gente consegue deixar a engrenagem do motor, né, no alto, no Comfort ou no Dynamic, né, então a engrenagem do motor, ela fica mais para a rua, você sente mais a troca de marcha, né, e ele reduz também as marchas e deixa trocar de marcha mais lá perto do corte de giro, e a direção, né, Comfort, que ela fica bem macia, alto, que ela vai mudando conforme o seu tipo de dirigir, e o Dynamic, que é aquela direção progressiva, né, que ela fica bem mais dura conforme vai subindo a velocidade, então se você está a 30 km por hora, ela está mais leve, se você está a 200 km por hora, ela fica mais dura, tá, então essas daqui são os modos de condução, aqui que é em Car, que a gente vai ter todas as outras configurações, né, que a gente vai aqui em Sistemas, tá, na parte de baixo, então vindo aqui em Sistemas, a gente vai ter aqui todos os ajustes do carro, então ajustes do carro, a gente vai ter aqui, né, tecla do volante, então a gente pode selecionar o que a gente quer que ela selecione, essa daqui é uma tecla, digamos, configurável, que fica no volante, que ela é tipo um asterisco, né, então a gente tem alguns modos que a gente pode selecionar para que ela vire alguma tecla, iluminação exterior, luz de circulação automática, né, você pode deixá-la para acender mais cedo ou mais tarde, né, médio ou tarde, eu sempre deixo no cedo, mas você pode colocar, né, que seria para o farol acender automaticamente quando ficar mais escuro, luzes ao sair, então quando a gente sair do carro, as luzes ainda vão se permanecer ligadas e luzes ao trancar também se permanece ligada e a luz de circulação que seria o DRL, se você quiser ligar ou desligar o DRL do carro, tá, aqui na próxima função a gente tem iluminação de ambiente, então aqui a gente consegue selecionar todas as zonas de iluminação, né, ou seja, o painel inteiro e aqui só a parte da frente, né, que vocês vão selecionar ou, né, só a iluminação da parte dos pés que você consegue selecionar também separado, tá bom? Voltando para cá, trava elétrica, aqui a gente tem abrir as janelas com pressão longa, ou seja, abrir as janelas quando você mantiver o botão apertado, então janela dianteira eu deixei o meu desligado, que eu não quero que ele abra a janela, janela traseira também não, e só o teto que eu deixei ligado para quando destrancar o teto abrir, tá? Passando por aqui, a gente tem aqui destrancar porta, aqui é uma coisa interessante, quando você dá um toque na chave para destrancar, ele vai destrancar somente a porta do motorista, como está descrito aqui, e se você deixar todos, ele vai destrancar as quatro portas com um toque, tá? Isso aqui muita gente utiliza pela questão de assalto e tal, né, quando você está chegando ao carro, se você está sozinho, você dá um toque e só a sua porta vai destrancar, então se o ladrão está vindo do outro lado, né, ele não vai conseguir abrir a porta do passageiro ou as portas de trás, ele só vai destrancar a porta do motorista. Virar o espelho, seria rebater os espelhos quando você tranca o carro, você pode deixar ligado ou desligado, mas 99,9% deixa ligado, que é para quando trancar o carro, os espelhos fecham automaticamente. Esse sinal ao trancar é aquele apito, que ele faz quando você tranca e destranca o carro, então aqui você pode deixar desligado, ele não apita mais, ou ligado para ele apitar novamente. E aqui, né, tranca na viagem, que aqui é para ele te avisar, né, para ele trancar automaticamente quando o carro passar de 15 km por hora. Então, saiu o carro, deu 15 km por hora, ele tranca automático, tá? Se você deixar desligado, ele não vai mais trancar o carro automaticamente quando passar de 15 km por hora, então você vai ter sempre que trancar o carro. Aqui a assistência, né, a condução, aqui então seria a advertência de velocidade, velocidade, então você pode selecionar para qual velocidade você quer que ele apite, né, para te avisar, né, então, ah, quero andar a 60 km por hora e quero que se eu passar de 60, ele me avise. Então, deixa aqui em 60, passou de 60 km por hora, ele vai apitar e vai te avisar que você ultrapassou a velocidade que você pré-determinou. Você tem a opção de deixar ela desligada, né, ou você tem a opção de deixar ela no máximo, deixa ela para 240 sempre. Ajuda de estacionamento, né, os volumes aqui, né, da frente, de trás, que eu já passei para vocês, aqui é um outro local que a gente pode ver isso. Recomendar pausa, ele identifica se você está cansado ou não, né, de acordo com a forma que você dirige, ou de acordo com quantas horas você passou dirigindo, e ele vai te avisar, né, para você parar e descansar. Eu deixo desligado porque eu não tenho o costume de usar isso, tá? Sensor de chuva, eu sempre deixo ligado, começou a chover, automaticamente ele já liga os limpadores do limpa-vidro. Ar-condicionado, aqui circulação, né, automática do ar, então, você pode deixar ela no desligado, ou sempre não ligado. Eu deixo sempre no recircular automático ativo no meu carro, tá? E aqui, serviços e controle, aqui a gente tem o controle de pressão dos pneus, então, para a gente resetar a pressão dos pneus, a gente clica em salvar, em salvar agora, ele vai resetar, apagar a luz do painel, que esteja acesa, né, avisando que precisa recalibrar os pneus. Aqui, intervalo de serviço, ele vai te avisar, né, qual é o intervalo de serviço que precisa, e aqui, resetar a troca de óleo, caso você queira resetar a troca de óleo, ele vai resetar, por aqui, o aviso de troca de óleo para vocês, tá bom? Em sequência, a gente tem aqui a troca de limpa-vidro, a gente utiliza isso aqui, justamente, para quando a gente precisa trocar as paletas de limpa-vidro, quando a gente ativa ela, as paletas de limpa-vidro, né, elas vão subir e vão travar na parte de cima, faz a troca, depois clica em desligar, e ele volta para a sua posição original. Aqui, número de chassi que ele vai dar aos dados do carro, chave adaptadas, né, ele vai te dar quantas chaves tem, né, que seria a chave original e a chave copy, então ele te dá ali duas chaves, que são as chaves que estão programadas para esse veículo. Voltando aqui, a gente vai ter aqui as funções de telefone, eu acho que isso aqui não precisa passar para vocês, modo mídia, que seria Bluetooth, CD, né, entrada auxiliar, acho que isso aqui também não tem necessidade. Na questão da rádio, a gente tem a opção, né, de ajustar, né, ajustar ajustes do som, então aqui a gente consegue separar, né, tanto os sistemas, né, sistema de comando de voz e sistema de estacionamento, então caso você queira deixar o volume da parte de trás do estacionamento, né, mais alta ou mais baixa, você consegue setar por aqui, a frequência também você pode mudar, ó, o volume, né, do entretenimento, no caso, que você consegue aumentar e diminuir. Então aqui no volume, você pode deixar o quanto você quer que ele abaixe o som do carro, né, quando você estiver manobrando. Bom, voltando aqui, a gente vai ter aqui o set do subwoofer, tá, então vocês conseguem selecionar para o subwoofer ficar mais forte ou mais fraco, né, a sua intensidade. Aqui nos graves, você também consegue selecionar agudos, também consegue selecionar separado. O balanço também, né, se você quer selecionar manualmente, para qual lado você tem interesse de ter maior balanço, normalmente a gente deixa no centralizado, né, que não faz sentido deixar. Também tem para frente e para trás, também a gente deixa no zero. E o foco, né, se você quer o foco, que o som ele seja focado mais no carro todo, que seria em tudo, ou no frente aqui, que seria mais para o motorista e passageiro dianteiro, tá. E aí, voltando por fim, a gente tem aqui esse gala, que é o sistema que quanto mais você acelera, mais o volume sobe. Então, se você está a 30 por hora, o volume, sei lá, está em 10, está em 10. Se você está a 200 por hora, ele está no volume máximo, tá. Então, conforme vai aumentando a velocidade, ele vai aumentando também o volume do som, do que você estiver escutando, no caso. Aqui o nome das emissoras, variável ou fixo, né, que é o que vai apresentar para você o nome da emissora, informações aplicadas de emissora e apagar registro da memória. Bom, voltando lá para o menu, a gente tem aqui, na parte de cima a gente tem o hora, para que a gente possa, primeiramente, né, selecionar as horas, as horas, data, né, aqui seria o aviso de ligado e desligado, fuso horário, se você quer período 24 horas, formato, né, de data, ano, tudo mais. Então, aqui é onde a gente vai selecionar, e aqui o idioma, unidade, né, se você quer em milhas ou quilômetros, distância, temperatura, né, as unidades aqui que você quer que apareça para você. Então, essas daqui são as primeiras configurações, sistema de comando de voz ativo ou não, iluminação da tela, né, se você quer deixar a iluminação mais baixa ou mais alta, aqui ajustes de fábrica, atualização do sistema, informações de versões, tá. Agora a gente tem aqui algumas outras funções, então aqui, e, finalmente, finalizamos aqui, tudo que a gente tem na central multimídia do Audi A3, então aqui é um resumo completo para vocês de todas as funções que vocês vão encontrar caso você compre um Audi A3, tudo que você vai ter dentro da multimídia do seu carro, tá aqui, beleza? Espero ter ajudado você, espero que você faça uma boa compra no seu carro, né, no seu Audi A3, se é o carro que te interessa. Essas são as funções aqui apresentadas do Audi A3 8V, né, que tem no 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, né, dos modelos 8V. Então, espero ter ajudado vocês, se te ajudou, deixa seu like, se você tem alguma dúvida sobre a Audi A3 ou sobre o carro e você ainda não comprou, ou até mesmo tem o carro, deixa aqui embaixo para a gente, tá? Deixa o like que ajuda muita gente e também, né, deixando seu like, a gente entende que você gostou do vídeo, então a gente vai priorizar fazer mais conteúdo aqui para vocês, beleza? Abração, pessoal, tchau, tchau!